Primeiro, parabéns, pessoal. Mais uma vitória, mais um clássico vencido. É o sexto jogo sem derrota. O CRB dava 12 partidas sem marcar mais do que um gol no clássico. Quebrou esse tabulão. Primeiro, a avaliação em relação a essa partida tão importante para o CRB nessa caminhada. É importante o sexto jogo de vencibilidade. A gente trabalha para isso. Primeiro, parabenizar o grupo pelo excelente jogo. Eu costumo dizer que clássico, para a gente, eles ficaram como uma final. Todo clássico encarado como uma final. E tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de preparar a equipe de quarta-feira para cá, eles implementaram dentro do jogo. Começamos muito bem, muito forte a partida. Com a nossa proposta de marcar alto, propor o jogo. E, felizmente, conseguimos fazer os dois gols no primeiro tempo. E o que eu fiquei mais feliz hoje é que a gente continuou jogando. Continuou buscando o terceiro gol. A opção de entrar com esse time que eu iniciei o jogo foi muito importante. No intervalo, eu tive que tirar o Igor, porque ele estava muito pressionado por fazer o cartão. O Apto já estava pressionando ele para dar o segundo amarelo. E a gente começou a voltar com o Hugo. Depois a opção de dobrar o lado direito com o Reginaldo. A gente estava começando a perder força pelos lados. O Magda estava começando a cansar. E a gente teria uma boa transição com o Reginaldo. E o Luiz lesionou, coloquei o Dudu do lado esquerdo. Que era onde o Norberto estava dando muito trabalho. A gente naquele lado. E depois eu inverti, coloquei o Reginaldo do lado esquerdo. Que era onde ele estava levando mais perigo. Do lado esquerdo. E a nossa proposta de jogo foi boa. Vencer o Clássico é muito importante. A gente agora está mais próximo do G4. Não sei se a gente está lendo o G4 ou próximo do G4. Mas eu quero enaltecer a proposta do jogo que nós tivemos hoje. Eu acho que a gente teve, em todo momento, o controle do jogo. Mais uma vez, um pênalti que, na minha opinião, não existiu. Na EsporteTV também, pelo comentarista, não existiu. Então, eu estou falando quando eu venço. Não falo só quando eu venço. Eu venci hoje de 2 a 0. Estou falando que existiu mais um pênalti e não existiu quando o Certo B. A gente precisa ficar atento quanto a isso. São vários pênaltis contra a gente. Que não existe, que não tem. E a gente acaba sendo prejudicado. Mas, mais uma vez, o Victor propôs a sua capacidade. Enalteceu o trabalho do Luciano, nosso preparador de goleiro. E a gente sai com uma vitória merecida. Onde a gente teve todo o controle do jogo. E, no meu vero, achou o melhor na partida. Torcedor brinca bastante. Você tem jogo e tem gol do Léo Gramaio. Mas, quando não tem gol do Léo Gramaio, tem também outros jogadores para balançar a rede adversária. É muito importante, né? Mesmo quando o Léo faz os gols, a gente entende que é um trabalho coletivo. E a gente não pode só ficar dependente do Léo. Hoje, nós tivemos um gol do nosso lateral direito. Uma jogada que a gente trabalha bastante. Tivemos um gol do Luíde, que vive um bom momento, depois que recomeu a titularidade. Foram duas jogadas muito bem trabalhadas. Duas jogadas muito bem articuladas. Que a gente consumou em gols. Então, isso é muito, mas muito importante. Eu acho que a gente tem um aproveitamento de G4 nesse momento. E a gente, agora, tem que manter o foco. Eu falo que a gente tem quatro jogos em casa. Esse jogo, a gente pode considerar que também foi em casa, apesar do banco do CSA. Quatro jogos em casa e três vitórias e um empate. Que, até hoje, a gente aprendeu muito com ele. Então, quarta-feira, preparar a equipe para que a gente possa fazer um bom jogo diante do Sampaio Correia. Em relação a Claudinei e o Washington. No começo do ano, o senhor utilizava, parou e voltou a utilizar. E eles estão muito bem. O que o senhor poderia falar sobre essa dúvida? Ah, o Washington subiu muito de produção, né? O problema é que o Washington chegou aqui com uma ideia de jogo diferente que a gente tinha. Tivemos uma conversa com ele. Ele entendeu que ele precisava ter mais intensidade. Ele precisava sair mais para armar o time. Para ele poder jogar Claudinei, ele teria que ser um segundo volante. Então, ele tem feito isso muito bem. É um cara que controla bem o meio campo. Tem um passe longo muito bem. Muito experiente. Ele toma a conta bem do meio campo. E eu falo, cara. Para mim, não tem primeiro nem segundo volante. Para mim, tem um volante que sem a bola marca, tem intensidade e com a bola sabe jogar. Mas já visto o Claudinei ir fazendo ao longo da competição, na temporada. Então, a gente ganha muito com a subida de produção do Washington. É um cara muito importante, não só dentro do campo, também como fora de campo. Então, a gente tem um ganho muito grande com a evolução, com a subida de produção do Washington. Assim como o Thiaguinho e o Jato Vaz também estão retomando os bons treinamentos. Então, a gente está muito feliz com a performance. Eu acho que casou bem o Washington com o Claudinei. Temos dois volantes muito experientes. Sem a bola, tem uma intensidade muito grande. Com a bola, serve para jogar para um time. Em relação ao Safira, que foi anunciado antes pelo clube. O que o senhor poderia falar, seu Pedro? É um reforço muito importante. É um jogador que eu conheço bem. Gosto muito da característica dele. É um atacante de muita mobilidade, com uma boa bola aérea. Um menino que eu acompanho desde Londrina. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. A gente está caminhando, pontuando e reforçando. O presidente tinha um planejamento junto com o Thiaguinho e com o Rodrigo. E reforça. A gente está trabalhando bastante. A gente sabe que o mercado não está fácil. Mas a gente tem aquelas oportunidades de mercado. A gente senta nos quatro. Chegamos a uma conclusão. O Thiago vai junto com o Rodrigo no operacional. E o presidente conclui como é feito um trabalho integrado em conjunto aqui. Então, o Safira é um jogador que chega para agregar, como foi o regional do lateral, o regional do zagueiro. Para a gente nos fortalecermos. Porque a gente tem um sonho muito grande nesse acesso. Parabéns mais uma vez. Obrigado por isso. Obrigado. Uma boa noite.